Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguindo galera, estamos de volta aqui no Rio Mostralado do PS 2019 de PS2, beleza? Antes de começar, deixa eu mandar um salve aí pro Pedro Lucas, Wellington Felipe, Vinícius Rois, Matheus Menezes, André Antunes, Rodrigo PS2, um flamenguista, Lucas Ismael, Daniel Sami, Igor Mendes e Bruno da Silva Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando aí no próximo vídeo Quero mandar um salve pro Bingamer também que me ajudou aí a melhorar um pouquinho a qualidade do meu vídeo, né? Não melhorou muito devido ao gráfico que tá pesando bastante o meu emulador na hora da gravação, né? Não sei se eu vou conseguir manter nem nesse vídeo mudando o gravador Bom, não consegui melhorar um bocado aí, não sei se vai dar pra perceber, mas comparado ao último vídeo, melhorou bastante Bom, hoje eu notei, mano, que a gente vai enfrentar só time grande, hein, mano? Só que tá aqui o Liverpool, mas a gente vai enfrentar vários times grandes aí Tottenham, Arsenal, Leicester, Manchester United e Chelsea, mano Hoje é o dia dos Jogos da Morte, né? Se a gente estivesse ali no lugar do Leicester, a gente tava ferrado Bom, mas vamos lá então, mano Hoje vai ser aí com a setinha vermelha E só vamos começar contra o Tottenham, então, mano Tentar mostrar serviço pra gente virar titular logo O garoto tá sedento, mano, tá sedento Vocês viram, né? E o jogo da base lá E o jogo dos legendes Como ele se destacou bastante, né? Bom, vamos lá então, mano Partiu Viu contra o Tottenham, espero que seja um grande jogo Beleza, então partiu, galera Quando eu entrar, eu volto Galera, parece que eu vou entrar agora no finalzinho do primeiro tempo E que é no lugar do Gabiadini, então Sou sempre pro avante, beleza? Bom, vamos lá então, partiu É, tentar mostrar serviço aí, como já disse Aproveitar que ele tá aqui, ó Lateral, o cara vai cruzar ou não Tentou driblar ali, saiu errado Bom, terminou o primeiro tempo Vamos lá, mostrar serviço aí depois, hein Harry Kane chegando O defesaço do goleiro aqui, uma roupa, mano Na verdade não é Harry Kane, não Acho que é o Christian Eriksen Olha só, Jansen Boa, a zaga afastou, mano Nossa, queima a roupa O Eero pulou igual um gato ali, mano Boa Ah, quase que passei, consegui Sai desse cara agora Nossa, ganhou no equilíbrio, velho Isso é bem difícil a gente fazer jogadinha, né Já que a gente não tem velocidade nem equilíbrio, mano Por isso que eu botei de... Ele ficou meio ofensivo, né Ele tá entrando como centroavante Não é muito certo ele jogar assim não, cara Exige muito, muito físico mesmo Não tem problema pra jogar de centroavante Ó Boa Ah, velho, o cara voltou muito rápido O zagueiro deles Dá um contra-ataque massa ali agora Não deu Olha só, Harry Kane sozinho bateu Boa, goleiro Nem sei que é o nosso goleiro, mas É no bem, bem demais Olha só Passa no meio do Samuzovic Belo drible Faz alguma coisa, garoto Fica Usando um lado pro outro igual a Galinha Morta, não, velho Nossa Atrasou a jogada toda Mas tá aí, mano Mais um empate Resultado bom, né Contra o Totten Tá ótimo, velho Ó O rosto do Christian Eriksen tá igualzinho, mano Capricharam bem Nunca vi um rosto igual no PS2 Igual do Christian Eriksen ali Nesse patch É bom, o garoto Samuzovic tirou 6 já Garante uma vaga ali no próximo jogo, né Ele está no banco de novo no jogo contra o Arsenal E o garoto quer mostrar serviço, mas Por enquanto não vai dar enquanto ele estiver jogando nessa posição, né Ele quer logo jogar como meio ofensivo Que é a posição de origem dele O qual ele jogou naquele jogo da Liliana lá Onde ele sabe da assistência, sabe da passe Também Consegue resolver o jogo, né Mas tem que estar na posição dele, mano Ele tá ficando bolado com o técnico já Ele não quer entrar mais como centroavante Então, provavelmente eu vou entrar nessa partida como centroavante de novo, mas Não é o que ele quer Esse então jogo contra o Arsenal Quando eu entrar de novo Eu volto Olha só o gol O Gabiardini, mano Boa Belo cruzamento ali Belo cabeceio do Gabiardini Olha isso, mano Quem foi que cruzou? Guard Proz Caraca Belo cruzamento Gabiardini, ó Rentinha a trave Cabeceio certinho, mano Tá lá dentro Primeiro gol do Serrapto na temporada Gabiardini de cabeça, mano Boa Desgrava, vai entrar agora os 55 minutos Espero que não seja no lugar do Gabiardini Isso No lugar do Long, aí Não sei que posição que ele tá jogando, mas Não é centroavante, né Beleza, tamo aí de meio ofensivo, cara A posição o garoto pediu, né Devido ao Gabiardini ter feito gol Tira uma boa nota Por enquanto E tá Como titular Boa Lá em cima Nossa, velho Se passa Caraca Não tinha muita opção De como virar ali, né É o cruzamento Nossa, sorte Que o Nelson Errou ali o cabeceio O goleiro já saiu Do outro lado, velho A sorte Ó, Bomeyang Chuta Vem goleiro, vem goleiro, vem goleiro Isso Vamos ganhar essa partida, cara Pelo amor de Deus Nossa primeira vitória Ainda contra o Arsenal, velho Muzovic Muzovic não fez nada ali, mas Ele precisa ser titular, como ele já disse Pra ele começar a jogar, né, mano Senão vai ficar osso Boa Samuzovic Roubou a bola ali Tocou E acaba o jogo, mano Nossa primeira vitória aí Em cima do Arsenal ainda Gol do Gabiardini de cabeça Boa Vamos continuar assim, mano Vamos continuar assim, time O cruzamento Na área Já é o nosso forte, né Desde agora Finalmente Sou o titular E na posição Que o garoto Samuzovic gosta, hein Estamos em oitavo lugar Por enquanto Ali Com cinco pontos Dois pontos atrás do líder apenas Que é o Liverpool, mano Bom, partiu então O jogo contra o Leicester Na nossa casa Espero que seja Um grande jogo, mano Desde agora Partiu então O jogo contra o Leicester Só vamos, hein O Gabiardini Bate pro gol Nossa O garoto inspirou a bola Ficar certinho ali Pra ele bater pro gol Mas pegou mal na bola Os caras chegando Defesa fácil pro goleiro Uma evolução ali O garoto tá jogando bem Só distribuindo o jogo Organizando ali no meio campo É realmente a função dele É o que ele tá fazendo, hein Roubada Boa Toquei Bate pro gol, mano É gol Isso, mano Lelica Não contou com uma assistência Mas tá aí, mano O garoto brilhou nessa jogada Eleimina, mano Acho que era Lelica Que eu tô na cabeça dele E tá lá, mano 1 a 0 Boa Boa Ó Pôs o tronco de barrancos ali Caraca Que jogada, mano Será que eu vou voltar? Como se tem? Não Nossa, um bocadinho só, hein Por pouco no contra, velho Barrão no cara ali Mas tá aí, mano Não importa que foi gol 1 a 0 O garoto brilha nessa jogada Indiretamente Chute perigoso, mano Agriensilva Caraca Pegou na vez esse daí, ó Olha só Caraca, mano Quase que o maluquinho nosso time alcança Olha os caras Cruzamento Boa, goleiro Salvando no finalzinho A vitória do Soul Reptile, mano O goleiro tem um papel fundamental nesse time, hein Cara Um fundamental mesmo A Bajininha passando Mas tá muito marcado Decidiu jogar ali pro Meio lateral Só que acabou o jogo, mano Acaba o jogo Lemina, mano Lemina, decide Essa partida Aos 32 minutos Boa Jogada essencial do Samuzovic também Roubada de bola E passa pra ele Isso não conta com uma assistência, né Mas Além de não ter feito assistência Mesmo assim O garoto Samuzovic Tirou 6,5 Assim como o melhor jogador da partida Que foi o Lemina, né Que fez o gol É a primeira evolução do garoto Já O equilíbrio foi pra 77 Agilidade foi pra 76 E agressividade Pra 83, mano Beleza, agora O jogo contra o maior Não, o maior não Não sei se é o maior da Acho que o maior da Inglaterra É o Liverpool Não sei Mas Vamos aí, mano O jogo contra o Manchester United E depois o jogo contra o Chelsea Pra gente encerrar, beleza? Vamos lá, então Partiu Espero que seja um grande de novo O jogo Do Thomas Samuzovic Agora Não tiramos nota nenhuma Abaixo de 6, beleza? Vamos lá, então Esse era partiu Então o jogo contra o Manchester United Mano Vai ser um jogo Difícil Assim Olha o Leslie Young Bateu Ele pegou, mano É boa Olha só Que isso O goleiro salvou Pra tu fazer isso Foi o Elimina, velho O herói do jogo anterior Acabou aí Fazendo gol Na própria baliza, mano Como assim Elimina Ele fez uma excelente defesa ali Nem sei se foi o Rashford Cabeceou Foi ele mesmo Elimina Meteu na própria baliza, cara Como assim Elimina Olha só Não, hein Está aí, mano 1x0 pro United É só o passe Que passe O que é isso Como é que tu errou, velho Ah Que passe, mano Como que o cara errou Nossa O melhor abrir o gol Pra ele fazer Como assim, cara Boa Não, cara Nossa Eu tenho dificuldade Pra jogar nesse amanejo Aqui Porque eu tô na amanejo De play 3, né Peraí No princípio Para poner um centro Olha o Samuzovic Bateu colocado O cara ficou na frente Ainda é nóis Ó Odeiro tá fora do gol Bate Não, cara Samuzovic Não é assim, velho Não, Samuzovic Não tô acreditando Perdi esse gol, velho Bom, como eu tava dizendo Eu tô jogando Na manhã de play 3, né Então a analógica dela É 360 graus, cara Então qualquer Toquezinho Se tu botar abaixo Um pouquinho abaixo, né Pra frente E vai pra diagonal Pra baixo, cara Então Isso acaba me confundindo Um pouco Esse cara Saiu o Lemino A todo gol contra Pra entrar do Redmond Não fez uma boa partida O Leminar Olha o Rashford chegando Vai bater pro gol Nossa Quase fez um golaço O Rashford Jogando a corrida Ninguém pegou, hein Dezera terminou a partida Primeira derrota No campeonato E foi Pro Monster United O grande Monster United aqui no Trafford Foi difícil, né, mano? Foi a partida difícil Como já havia Dizinho no começo Seria bem difícil mesmo Ganhar do Monster United Aqui, mano Mas tá bom, mano Até que jogou bem Pra falar a verdade Se continuar assim A gente vai longe, cara E o garoto Samuzovici tirou 7 A mesma nota Que tirou aí O Ashley Young Que foi o melhor Jogador da partida O garoto Samuzovici Tá brincando Nas notas, hein Beleza, era pra encerrar Agora o jogo Contra o Chelsea O setinha vermelha E de novo Com meio ofensivo Não serviram, né? Tiramos ali 7, mano Na última partida Nossa nota mais alta Até agora Em 5 jogos Bom, vamos lá, então Jogo contra o Chelsea Espero que seja Mais um grande jogo Do time Espero que o time Jogue bem novamente E só vamos, cara A gente tá jogando bem, né? Mas a gente deu muito azar Em ter pego Esse calendário da morte Aí, cara O calendário da morte Ferrou a gente, hein? Logo no início da temporada Pegar 5 grandes times, velho Tá louco Olha só que a Bidini Zinha de pego Tirei Nessa coisa O balançado da vida A gente pega O golfe O golfe Não vi A gente passa Na segunda partida A gente passa A gente passa Que isso rapaz, que jogada agora foi do time, mano, falando cara, jogada aérea é nosso forte. Desgrave, garotamos o vídeo, saiu junto com o Gabiadinho, vamos ver esse time conseguir resolver aí, porque, caraca mano, ele chegou muito perto, olha só cara, o cara perdeu a viagem. Nossa mano, o time é crucial mano, quando não finaliza mais, tem que finalizar mais né, que é crucial. Caraca, jogou muito bem mano, mas esse é o time mano, esse é o time, esse é o time, jogando muito bem, espero que mantenha sim, já que não pode ser melhor né. Kroossov Muzovic tirou 5 e meio, peguei a nota até agora e vamos ficar fora do próximo jogo né, realmente não joguei bem cara. E segue o líder aí, o Manchester City, West Ham, agora provavelmente não tá vice-líder, já que ele tava em segundo lugar. Beleza, não fui convocado nesse jogo aí contra o Watford, então vamos pular essa partida, pra ver quanto que vai ser. Beleza galera, ganhamos de 2 a 1, boa mano, em cima aí do Watford. Bom galera, então próximo jogo aí contra o Newcastle, vamos ver como tá nosso calendário aqui, vamos pegar o Burnley, Manchester City, Crystal Palace, West Ham. Mas destaque pro Manchester City, que é o líder do campeonato e vamos estar enfrentando na décima rodada, o Manchester United já tá em segundo ali, Guerra dos Manchester pra liderança. Bom, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like favorito, que isso é muito importante. Gostei de ver, muito obrigado aí pelos 208 likes que deram em menos de 24 horas no primeiro vídeo de Ruma Estrelata. E saiu um vídeo ontem, galera, diferenciado, então passem no canal mano, vou deixar passando no finalzinho, na tela final também, pra vocês estarem dando uma olhada, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima, fui! Até mais! Tchau! Tchau!